De manhã bem cedo Recebendo da vida sempre um não Fazendo da lama o seu chão Ah, seu chão Ah, seu chão Lixo, lama e gente Lixo, lama e gente De manhã bem cedo Meu povo vai Procurando água no sertão Estendendo sempre Sua mão na esperança Que alguém lhe deu um pão Ah, um pão Ah, seu pão Terra seca e gente Terra seca e gente Tchau, tchau Tchau, tchau De manhã bem sede o meu povo vai Apinhado em cima de um caminhão Carregando a enxada em sua mão Tirando da cana o seu pão Ah, seu pão Ah, nosso pão Terra, cana e gente Terra, cana e gente De manhã bem cedo também vou Entender com quem vive em Mevalama Com quem vive na seca e na cana O grito de Deus que se fez homem Sim, sim, por amor Sim, por amor Homem, Deus, amor Homem, Deus, amor Homem, Deus, amor